Tati, Minerato e o Marcelo, Thaís e Douglas! Pode entrar? Sejam bem-vindos. A gente está acompanhando vocês lá, a preensão. Tati está preensiva. Aquela cara... Muito difícil. É... Muito difícil. É ruim, né? É o momento... Eu acho assim... É o momento mais difícil, eu acho. O programa é o dia do ADR, né? Tem. E a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, aliás, né? Verdade. Muito bem, vocês que estão hoje aqui, já sabem que até torcida vocês têm aqui. Ah... Né? Todos os casais que sentam nesses banquinhos correm o risco de deixar para trás essa mala aqui cheia de dinheiro que vocês têm. Vamos ver quanto vocês acumularam até agora? Vamos ver? No telão? Vamos ver? Thaís e Douglas acumularam 79 mil. Tati e Marcelo, 77 mil. Antes de... É bom dinheiro, né? É... É bom dinheiro. É bom dinheiro. Já ajuda. Já ajuda. Antes de anunciar o resultado da votação, eu quero saber uma coisa dos dois casais. Sim. Lá dentro da Mansão Power, qual é o casal mais fácil de conviver? Tati, Marcelo. Ah, no nosso caso, eu acho que... O casal mais fácil de conviver para a gente tem sido a Monique e o Anderson, que é com quem a gente tem passado mais tempo juntos, conversado bastante. O The Black também sempre junto. O The Black e a Nádia. E o próprio Donas e a Thaís também. São três casais, na verdade, muito queridos. E vocês? Ai, é muito difícil. A gente leva isso à amizade, às pessoas, muito parceira, muito família. A gente tenta compreender um pouco de cada um, aprender com cada um, superar com cada um. O Marcelo e a Tati, a gente já se conhecia lá fora, teve oportunidades. E aquelas que a gente só fortaleceu, né? Que a gente nos surpreenderam demais. Então, todo mundo é muito fácil. Eu acho que o mais difícil é a gente. A gente é o mais difícil. Como casal, como pessoa. Então, eu acho que o casal mais fácil depende da gente e não deles. Entendi. Agora, deve ter um casal, assim, mais difícil de conviver, não tem? Muito difícil. Convivência está muito fácil, né? É porque é o jeito da pessoa como que eu, Thaís, vou julgar a pessoa. Tem sempre um casal que, esse casal é mais difícil, esse casal, para lidar, é mais complicado. Quem, na sua opinião, de vocês, Thaís? A nossa opinião é, não que eles sejam difíceis de conviver, não é isso. Mas a gente foi julgado na primeira semana. Foi, eu falo perseguido, porque na segunda semana, se eles tivessem a oportunidade de colocar a gente no perrengue de novo, eles colocariam. Então, a gente só foi para o quarto suíça, por causa do Douglas e da Thaís, que quiseram trocar. O Texas. O Texas, desculpa. O Texas. Então, assim, a pessoa que foi mais difícil, que ficou totalmente afastado da gente, foi o Marlon e a Letícia. E vocês? Não tem, parece... Se tiver, a gente é muito claro, se tivesse, eles saberiam. A gente é muito claro com os nossos sentimentos, tanto eu quanto o Douglas. Está sendo maravilhoso lá dentro também. Está sendo maravilhoso e espero que a gente tenha a oportunidade de voltar lá e conviver com as pessoas maravilhosas que a gente conheceu lá dentro. Então, vou mudar a pergunta, tá? Tem algum casal que vocês esperam manter a amizade, mesmo fora do programa? Todos, todos, todos. Eu falei que a gente vai fazer camarote power, é camarote por todas as festas do Brasil todo. Pois é, mas apesar do esforço de vocês, vocês foram os menos votados. É, mas é porque a gente já foi mais votado de uma outra. Então, assim, é... A gente entende o lado deles também de, né? Dar oportunidade para outra pessoa também. Então, eu já te salvei uma vez, eu não levo isso como... Ah, tem que me salvar toda vez. Porque acredito que todo mundo goste um pouquinho de cada um, da maneira. Então, eu não vou julgar a pessoa por votar em mim tantas vezes, sempre ou nunca. Eu acho que isso não faz eu ver a pessoa diferente. Vocês dois são muito diplomáticos, né? É, mas é que não fizeram nada com a gente. Se fizer, a gente sabe muito bem resolver e frente a frente não vai ter... É muito fácil conviver com a gente. Tati, Marcela, e vocês? Qual casal que vocês poderão ter uma amizade fora do programa? Olha, o Casório ainda não tem data, mas já temos nossos padrinhos, que são a Monique, o Anderson, o The Black e a Nádia. E também a gente estende o convite aqui para o Douglas e para a família. Eu quero aproveitar... Aproveitar também, Gugu, e frisar aqui o nome, que é o do Chulapa, que foi um baita amigão que saiu, mas que com certeza ele também vai ser convidado para esse casamento. E olha... Um casamento que já faz 10 anos que eu estou enrolando ela. 10 anos, Gugu, 10 anos. A União está há 10 anos. Tem que casar primeiro que eu, então. Só 8, só 7. Mas eu vi, ouvi, me contaram que a Tati vai esperar mais um pouco. Não, esperar mais um pouquinho para beber, né? Para o baby, para o baby mais um pouquinho. Para oficializar o casamento, são 10 anos já, né? Já está casado. Está enrolando ela daí. Já está casado. É só para oficializar. Ai, muito bom. Agora eu vou falar de coisa séria. Não, vamos continuar, Gugu. Vamos continuar. Gugu, um segundo. Ontem foi aniversário do meu pai. Vai, Ivo Cabelaço. Te amo. Feliz aniversário. E da mãe dele, Silvana. Eu não gostei. Eu não gostei. Vou comentar também, mandar um feliz aniversário para o Branquinho, lá da Bela Vista, meu amigão. Tamo junto. Feliz aniversário. Mãe, te amo, Ana. Bem, gente, essa semana as provas foram pesadas para vocês, né? Demais. Principalmente para os homens, né? Foi. Ficaram chocados. Os homens ficaram chocados com os erros da prova das mulheres. Na prova das mulheres lá do... Vai para a direita, vai para a esquerda, né? Difícil. Não sei se é difícil guiar ou pôr um prego. Foi um ciclo complicado. O Marcelo, literalmente, deu sangue, deu sangue. Não sei se é assim...